Falar hoje em dia do futebol maringaense não anima tanto os mais saudosistas. As pessoas mais novas talvez sequer saibam de um passado glorioso que nossos times tiveram. O episódio de hoje vai resgatar um dos momentos mais fenomenais que os torcedores maringaenses presenciaram. Trata-se de um amistoso internacional. Do Grêmio Esportivo Maringá contra a então seleção da União Soviética que aconteceu em 1966. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. O Grêmio Esportivo Maringá abriu o ano de 1966 como um dos principais do esquadrão paranaense. Havia vencido os estaduais de 63 e 64, levou pela terceira vez o título do Norte e ia decidir com o Ferroviário de Curitiba a temporada de 1965. Era um período que os Jogos do Galo do Norte, como o time era conhecido, arrastavam verdadeiras multidões ao estádio regional Willi Davis. O Grêmio começou a pré-temporada empatando no dia 16 de janeiro daquele ano, com o Palmeiras no Willi Davis. O time Alviverde jogou com a escalação completa de seus craques. No dia 30 de janeiro, o Grêmio enfrentou o Rápido de Viena, numa partida emocionante, onde saiu vitorioso por 4 a 3. Mas nada, absolutamente nada, superaria o duelo que iria acontecer dentro de alguns dias, novamente, no estádio regional Willi Davis. No dia 10 de fevereiro de 1966, aterrissou em Maringá, no aeroporto regional Gastão Vidigal, o avião Dart Herald, que trouxe a delegação da União Soviética. Essa seleção enfrentaria o Grêmio Esportivo Maringá em 13 de fevereiro. A União Soviética era uma das favoritas da Copa do Mundo daquele ano, que viria a ocorrer em julho, na Inglaterra. O time dos vermelhos veio com seus astros. Para o duelo com os soviéticos, houve grande mobilização da torcida, por meio de diversas promoções organizadas pela diretoria do Grêmio. A seleção da União Soviética vinha de três vitórias, sobre o Atlético de Minas, Cruzeiro e Uberlândia. As duas primeiras vitórias deram ao time soviético o título de um torneio que também contou com a presença do Flamengo. Mas, em solo maringaense, a história seria diferente. O Grêmio estava preparado e sedento pela vitória. Sua torcida compareceu em peso naquele jogo histórico. 20 mil torcedores, para ser exato, os quais totalizaram uma renda próxima à casa dos 100 milhões de cruzeiros. Enfim, teve início aquele jogo. O Grêmio Esportivo Maringá entrou em campo com a seguinte escalação. O time da cidade abriu o marcador com o Luiz Roberto, aos 13 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma rebatida do goleiro Aranha Negra. O Galo do Norte ampliou o placar com o Edgar Belisario, aos 20 minutos, depois de uma tabela com o Célio. O time maringaense achou que a vitória estava garantida e não contou com a reação vermelha. Ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos, Shesterniev não desperdiçou o vacilo da defesa do Grêmio e marcou sobre o goleiro Maurício. Aos 42 minutos, Banischewski empatou. Mas era o Galo do Norte, um time que poucas vezes a cidade teve o prazer de ter em sua história. No começo do segundo tempo, aos 13 minutos, Célio acertou uma bomba. O Aranha Negra não segurou e deu rebote para Edgar Belisario fazer o gol da vitória. O estádio foi abaixo. O Grêmio Esportivo Maringá venceu com três gols contra dois que foram marcados pela seleção da União Soviética. Naquele dia, todos deixaram o Willi Davids com a sensação de que o Grêmio era o maior time do Paraná. O então governador, Paulo Pimentel, enviou um telegrama que dizia Peço ao amigo Navarro, que era o presidente do time, que cumprimente os atletas do Grêmio. Leve meu abraço pessoal pela vitória magnífica do próprio futebol brasileiro nas terras auracarianas. Desejo ainda que sintam nessa manifestação o calor do interesse com que acompanhei o impressionante feito esportivo internacional, conquistado pelos rapazes do Grêmio. Mesmo que estivesse no auge, é interessante ressaltar que o time maringaense havia perdido do Santos de Pelé um ano antes, em maio de 1965. Foi uma derrota difícil de engolir. 11 a 1. Mas essa já é outra história. Se você gostou demais desse vídeo do Maringá Histórica, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, que toda semana nós traremos vídeos novos sobre a história da nossa cidade. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.